Vem mulher, vem mulher, vem mulher Te taco na cara, te taco na chota Te taco na bunda onde você quiser Vem mulher, vem mulher, vem mulher Te taco, te taco a piroca em pé Te taco, te taco a piroca em pé Empurra, empurra na buceta Eu gosto muito pra caralho As novinhas, as novinhas, as novinhas Gosta de ser tapelada, gosta de ser tapelada Então novinha Gosta de ser tapelada Gosta de ser tapelada Gosta de ser tapelada Vem mulher, vem mulher, vem mulher Te taco na cara, te taco na chata, te taco na bunda onde você quiser Vem mulher, vem mulher, vem mulher Te taca, te taca piroca em perna Empurra, empurra na buceta Empurra, empurra na buceta Eu gosto muito pra caralho, pra caralho As novinhas, as novinhas, as novinhas Gosta de ser tapelada, gosta de ser tapelada Gosta de ser tapelada, então novinha Fica na vara, senta na vara, senta na vara, senta na vara Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado